Olá pessoal do canal, boa tarde, aqui quem vos fala é o Pedro da Aquecista em Soluções de Aquecimento Solar Nesse momento eu quero apresentar para vocês uma troca de um bole aqui no condomínio Quinta da Baronesa, Bragança Paulista Esse bole aqui, apresentou vazamento, por sinal durou 14 anos e ele estava instalado faltando uma questão de segurança que era o vaso de expansão Mas mesmo assim ainda durou muito tempo, vou mostrar para vocês o que está instalado agora, houve umas mudanças, claro, a começar pelo vaso de expansão Um bole de 400 litros, um vaso de 18 litros, está aqui na rede, depois da válvula de retenção, isso aqui é coisa antiga, daqui para cá tudo novo Aí ó, segue o cano ali, base de expansão, entrada de água fria, esse sistema aqui é a saída por sistema gás, é um sistema gás de acumulação, não é solar É a bombinha ropa, essa bombinha também é da época da instalação, 14 anos atrás, é um sistema gás aqui funcionando em conjunto Nesse caso estão os dois testando, que eu acabei de trocar agora, geralmente deixa um funcionando e o outro de backup O sistema de automação foi também refeito há poucos dias, a gente trocou também, estava tudo analógico, agora está tudo automatizado Esse aqui é do apoio a gás, está controlado para 40 graus, resistência também 40 graus, sua carga está desativada porque ela vai ligar só caso a água ou o gás não funcionar, ela vai ligar manualmente Apesar que está automático, mas está com 45 graus, com 40 graus também Quer dizer, essa aqui, ela está com a temperatura de 35 graus, essa aqui com 45 graus, hora de ligar de manhã e à tarde, agora é 4 horas, 4 e meia Essa aqui é a circulação da rede, pode ver que está em funcionamento Aqui é os dois eliminadores de pilha do sistema do gás, duas fontes, porque cansaram de trocar pilha e optaram em colocar as fontes de alimentação E o sistema de agás, o sistema de recirculação e o sistema de elétrico E agora é o boiler, vou mostrar para vocês o boiler da Heliodin Um super boiler, um reservatório de altíssimo padrão, A316, A-Sinox rastreado, inclusive tem rastreamento do próprio A-Sinox Tecnologia, né, você vê as duas bombinhas trabalhando ali, tem a bombinha da Rioda, essa bombinha vermelhinha para circulação de rede E a bomba rova ali para atender o sistema do gás Então fizemos algumas mudanças aqui, algum melhoramento aqui dos encanamentos E também colocamos um sistema de válvulas de segurança aqui, né, para servir como sistema de segurança É importante ter válvulas de segurança, assim como é importante ter o vaso de expansão Em válvulas de expansão ele tem que ser colocado depois da válvula, depois da válvula de retenção Aí nós temos aqui a saída para consumo, né, por sinal que já está quente para caramba Acabamos de terminar, agora quatro e pouco da tarde agora no Quinta Baronesa E é isso aí pessoal, o sistema está instalado e funcionando Esse aqui é 400 litros, tá, mas é um sistema que trabalha em conjunto com o gás Quem aquece é o gás, tá Quem aquece é o gás Então geralmente a gente deixa um fechado Né, e usa só um Aí uma semana trabalha esse e a outra semana trabalha aquele O caseiro faz a jogada de registro Tá certo? É isso aí Vou configurar para 40 graus 40 graus Automático Né A circulação está para 38 graus 38 graus É isso aí pessoal Mais uma instalação bem sucedida Sistema Bem Bem bacana Funcionamento Bem alta Top, né Esse aí, mais um trampo nosso Realizado aqui no condomínio E vai vir mais vídeo bom por aí, viu Tem um aquecedor solar Com pressurizador de microinvessor É um sistema muito top Que não vai estar lá aqui também nesse condomínio Então aguarde mais esse vídeo aí Bom, dá um joinha aí, né Dá um joinha e compartilha E se inscreve também No nosso canal Para incentivar a gente A fazer mais vídeos dessa forma Tá bom? Valeu pessoal Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau